Está mostrando descontentamento? Como é que ficou o torcedor nas ruas? O Lauro foi conferir. Duas eliminações em menos de uma semana. Nem acabou o fevereiro e o Atlético já está fora da Sul-Americana e da Copa do Brasil. O atleticano mais pessimista pensaria no começo de ano tão ruim? Não. Definitivamente não. Esse time da gente está fazendo a gente passar vergonha esse ano. Está complicado. Perder para um time de Série D é pedir para acabar mesmo. Está sendo bem complicado porque o clube fez muita propaganda na contratação do Dudamel, mas pelos vistos não deu certo de todos. Vamos ver, só que eu acho que precisa de mudança interna no time, nos jogadores. O clube não está se entrosando e vamos ver como vai ser o campeonato brasileiro, que é o que nos resta. Eu acho que até o mineiro está difícil, mas o atleticano acredita sempre. Esperemos que melhore, mas precisamos realmente de mudança, senão não será um ano promissor. Os resultados em campo interromperam a trajetória do time nas competições e ainda abalaram os bastidores do clube. De uma vez só, Marques e Rui Costa, gerente e diretor de futebol, foram demitidos. O técnico Rafael Dudamel e os quatro auxiliares dele também perderam o emprego. Tudo isso numa decisão tomada pelo presidente de madrugada, horas após a derrota nos pênaltis, para o modesto Afogados. Foram menos de dois meses de trabalho, só dez partidas à frente da equipe. A saída do treinador venezuelano foi a demissão mais rápida do Atlético nos últimos 16 anos. Um ciclo que já parece vicioso. Desde 2013, ano dessa taça aqui, da Libertadores, um técnico atleticano, não permanece uma temporada inteira no clube. Isso mesmo. Depois de Cuca, ninguém mais. Para se ter uma ideia dessa dança das cadeiras, de 2017 para cá, já passaram pelo galo sete treinadores e cinco diretores de futebol. Coincidentemente, nesse período, o Atlético passou em branco. Nada de títulos. De quem será a culpa? A visão do torcedor. Diretoria. Não sabe contratar. Começou já com ser diretor de futebol nosso aí. O Dudamel, para mim, foi horroroso. Não tenho o que dizer, não. É necessário encontrar um treinador e ficar com ele para ele fazer um projeto dentro do Atlético. Como já vem acontecendo nos últimos anos, torcedor só pode mesmo esperar e opinar também, né, sobre a decisão do novo treinador. Ah, é difícil. A gente fica com aqueles do passado, né, Cuca. Às vezes até apareceu o Sampaoli aí, talvez, mas eu não sei. Não sei de falar mesmo. Eu gostaria muito do Cuca, né, pelos motivos óbvios. Acho que é uma parte importantíssima da nossa história. E eu gosto do futebol do Cuca. Acho que os clubes que ele pegou, até o Fluminense, que ele treinou durante muitos anos, o próprio Cruzeiro, mas eles jogaram bem. O próprio Mano Menezes também. Se bem que é um futebol mais agarrado, mais retranqueiro. Mas, assim, o importante é o time começar a jogar, porque ele não está jogando, está muito feio de se ver. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá, dessas perspectivas aí de treinadores, mas Cuca teria negado já o treinador aí da preferência do atleticano. Tem outros também, Sampaoli, parece que o que ele está pedindo não condiz com o que o Atlético pode pagar. Mas o fato é, tantos treinadores, tantas mudanças e nenhum título, né?